Excelentíssimo Primeiro-Ministro Mombote Gairala Xanana Guzmão, em nome do Bensetel, desejamos-lhe um feliz aniversário. Que este novo ciclo de vida lhe traga saúde, sucesso e felicidade. Que a sua liderança continue a transformar desafios em oportunidades e sonhos em realidade, mas, acima de tudo, trazer prosperidade ao povo e à nação. Desejamos deste já um feliz aniversário e votos de muita felicidade.